Vamos continuar falando dos incêndios que ocorrem, ocorreram, mas nós mostramos muito aqui esses incêndios últimos que ocorreram no interior de São Paulo e as estimativas de prejuízo, segundo o governo do estado, pode chegar a um bilhão de reais para a agricultura e também pecuária, mais de 400 milhões de reais somente para o setor da cana, o suco alcooleiro. Sobre o assunto, eu converso agora com o Benito Salomão, especialista em economia. Muito bem-vindo, Benito! Boa tarde, Simone! Boa tarde a todos que nos acompanham em casa, sempre um prazer retornar aos estúdios, ainda que remotamente, do Canal Agro Mais. A gente está com saudade de você, viu, Benito? Você deve estar acompanhando, com certeza, essas últimas notícias, quando a gente fala de queimada. A gente já vem falando dessas queimadas que vêm ocorrendo no Pantanal, a seca que ocorre no norte do país. agora, esses incêndios aí, afetando as lavouras, quais os reflexos que você acredita, Benito, para a nossa economia aqui do país, né? Porque sendo o agro um setor tão importante aí e que contribui muito para a balança comercial, Benito? Olha, o primeiro reflexo que nós podemos estimar, né? O primeiro reflexo que nós podemos apresentar a partir dessa catástrofe que nós estamos vendo acontecer em alguns estados, mas particularmente em São Paulo, é, bom, quebra de produção, sobretudo no setor de cano, né? Eu não sou o tipo de economista que fico aqui chutando qual é o valor do prejuízo antes da gente ter dados concretos e confiáveis a respeito disso, mas, certamente, dois efeitos colaterais nós podemos ter a partir desses incêndios. O primeiro efeito é o efeito sobre preços, preços dos produtos derivados da cana. Então, isso pode impactar, sem dúvida nenhuma, a inflação ao consumidor na ponta, né? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que, muito provavelmente, o governo vai precisar desenhar uma política pública, em caráter emergencial, para socorrer esses produtores que foram afetados, né? E aí nós temos que ver o detalhe desses desenhos, desse desenho de política pública. De que forma isso vai se dar? É preciso que uma política desse quilate, ela seja de caráter puramente emergencial, né? Ela não pode se prolongar no tempo, porque senão perde o sentido. Então, nós temos esses primeiros efeitos iniciais no que se refere aos custos tangíveis relativos a essas queimadas. Agora, há ainda os custos intangíveis. Quais são esses custos? Perda de biomas, né? Então, degradação de biomas, de áreas de preservação, né? Que certamente foram afetados. Nós temos ainda questões envolvendo saúde pública. Isso particularmente afeta os municípios, de forma que muitos prefeitos vão ter que agora, a partir dessas queimadas e dos problemas associados que elas trazem sobre abastecimento de água, sobre a saúde respiratória das suas populações, muitos prefeitos vão ter que ampliar os esforços na construção de redes de atendimento para as suas populações nessas áreas afetadas. Então, há também um custo intangível envolvendo essas queimadas, envolvendo esses incêndios, que não pode ser negligenciado. Pois é, Benito. Você lembrou bem, né? A queimada, ela sempre traz esse reflexo que a gente sempre mostra, né? A perda da biodiversidade. A fumaça também traz prejuízos aí para a assistência médica, né? A gente vê as pessoas inalando aqui em Brasília. Por exemplo, a gente viu essa névoa seca que cobriu aqui os céus de Brasília. A gente está numa época de seca, mas pelo que nós observamos aqui, estava muito... Parecia uma neblina, uma acerração, mas não, era a fumaça que os meteorologistas falam que vieram do interior de São Paulo. Mas na cidade mesmo, onde ocorreram essas queimadas, as pessoas inalando fogo. Os próprios produtores rurais tentando sair das propriedades, não é? Inalando esse fogo todo. Ou seja, é um prejuízo que a gente coloca aí na conta dos municípios, das prefeituras, do governo do estado, quando a gente fala na assistência médica. Biodiversidade a gente nem toca aqui, aliás, a gente já sabe disso, né? As perdas são inúmeras. E em relação, quando a gente fala no campo, nas lavouras, em específico aí, na cana de açúcar, a gente viu o IPCA 15, né? A gasolina puxando aí. Mas nesse caso, quando a gente fala do etanol, lá na frente, a gente pode ter alguma coisa na ponta final para o nosso consumidor, Benito? Você acredita nisso? Olha, algum efeito sob preços de produtos derivados do etanol, e aí não só produtos derivados da cana, aí não só o etanol, mas também, por exemplo, o açúcar, né? Que também é um derivado. Algum efeito sempre há, né? Porque esse tipo de incêndio, esse tipo de catástrofe climática, ela exerce efeitos daquilo que nós chamamos na literatura de um choque de oferta. Então, você tem uma quebra de safra derivada dessas queimadas. Essa quebra de safra, ela vai significar uma menor produção, e uma menor produção significa uma menor oferta e um aumento do preço. O que nós precisamos verificar nos próximos meses, né? É se esses efeitos sob preços de derivados da cana, eles vão se prolongar. Ou seja, dado que houve esse impulso sobre o preço dos derivados de cana, como isso vai se alastrar nos demais preços da economia? Isso vai... E como isso vai perdurar ao longo do tempo, né? Isso vai se dissipar rapidamente, em dois ou três meses? Ou isso vai prolongar esse impulso? Vai ter um repasse para meses à frente, para seis meses, para um ano? Nós não sabemos ainda. Eu tento até ser um pouco mais otimista nesse quesito e achar que esse efeito inflacionário, ele tende a ficar um pouco mais circunscrito no curto prazo, no curtíssimo prazo. Está certo esse efeito inflacionário no curtíssimo prazo, não é? E a gente, vamos sair um pouco dos incêndios, a gente fala, estamos falando aqui de uma seca, não é? No norte do país, a gente está mostrando quase que diariamente aqui, viu, Benito? Os rios estão diminuindo, estão abaixo da média, né? E alguns produtos já estão mais caros por lá, viu? A gente já mostrou aqui e fruta, por exemplo, melancia, Benito, 300% aí de acréscimo na conta final. A gente vê uma melancia sendo vendida a mais de 10 reais, 25 reais, 30 reais. Enfim, a gente está vendo já essa conta chegar mais cara para o nosso consumidor final por conta de uma seca. Ou seja, vai chegar esse preço, não é, Benito? Olha, se eu me lembro bem, a última vez que eu estive aí no Canal Agro Mais, foi inclusive no estúdio, nós estávamos discutindo os efeitos das enchentes no Rio Grande do Sul. Salvo engano, a última vez que eu estive aí com vocês no Canal Agro Mais foi presencialmente aí em Brasília, e o tema da nossa entrevista foram os efeitos daquelas enchentes, toda aquela catástrofe lamentável que, do ponto de vista do tempo, isso faz pouquíssimo tempo, estamos falando de três ou quatro meses atrás. E agora nós estamos aqui de novo discutindo um novo efeito climático, um novo problema climático, dessa vez o extremo oposto, que são as secas em outras regiões do país, no caso a região norte, que, por características geográficas próprias, já tende a ser uma região com um ciclo de chuva maior, com uma região mais úmida do país. O que nós precisamos entender, Simone, e eu acho que isso precisa ficar claro, é que não dá mais para tratar esses fenômenos climáticos como algo pontual ou como algo isolado. Então, enchentes vão se tornar, a gente gostaria que não, mas enchentes, alargamentos vão se tornar mais frequentes, e secas, períodos de estiagem muito agudo, também vão se tornar mais frequentes, com impactos econômicos que você bem disse aí, impacto sobre preços de alimentos, impacto sobre um conjunto de atividades produtivas, impacto sobre emprego, por exemplo, a pesca deve estar comprometida também lá na região norte. Então, o que o governo precisa pensar agora, o que o governo precisa encaminhar de forma um pouco mais estrutural, e aqui o governo, eu me refiro, não só o governo federal, os governadores precisam também se juntarem para discutir isso, porque, afinal de contas, essas catástrofes causam prejuízo no território deles. Então, são problemas muitas vezes localizados em territórios específicos. Então, o que o governo precisa encaminhar agora são medidas no sentido de se estabelecer um fundo de enfrentamento de calamidades climáticas. Então, nós precisamos ter aí um instrumento de política pública para ser usado de forma emergencial, visando lidar com os efeitos de calamidades climáticas, socorrendo as populações que são por elas afetadas, minimizando os impactos econômicos e sociais disso. E eu não vejo, e isso me preocupa bastante, porque nós estamos de novo discutindo o problema oriundo de uma mudança climática, eu não vejo essa pauta ser encaminhada no âmbito das autoridades, no âmbito da política pública. Então, de que forma nós vamos ter aqui uns instrumentos emergenciais para lidar com isso? A minha sugestão é um fundo de amparo aos efeitos das mudanças climáticas, algo nesse sentido. Capitalizado com recursos dos Estados, com contrapartida da União, o desenho disso pode ser discutido, mas algo precisa ser pensado, porque senão nós vamos estar aqui sempre, infelizmente, a cada dois, três, quatro meses, discutindo um fenômeno específico, os efeitos deles sobre setores específicos da sociedade e sem nenhuma medida preventiva para lidar com isso. Preventiva e corretiva. Já com o orçamento previsto, poderia ser assim, Benito? Porque a gente também fala de seguro rural, a cada ano a gente vê de um lado os produtores rurais questionando o valor do seguro rural, e outro lado o governo falando que pode melhorar, mas que depende do orçamento. Enfim, você citou aí nessa sugestão, no fundo de enfrentamento à calamidade, mas com o dinheiro já assegurado, um recurso já assegurado no ano, para que possa combater e minimizar todos esses efeitos. Certamente, no caso dos efeitos de queimadas, como essa em São Paulo, certamente esse tipo de fundo precisa ser financiado majoritariamente com recursos advindos do agro. Afinal de contas, é uma atividade econômica que precisa se planejar para esse tipo de calamidade, no caso dos incêndios de São Paulo. Por quê? Porque foram incêndios que, embora tenham transbordado e causado externalidades para outros setores da sociedade, como, por exemplo, o setor de logística, algumas estradas ficaram intransitáveis durante esses períodos mais agudos de queimada, a maior parte dos prejuízos é contabilizada no próprio agro. Então, o agro vai precisar de contribuir com esses recursos que vão ser necessários para amparar as regiões que forem afetadas por isso. Então, não dá para discutir redução de seguro rural num contexto desse. O agro vai ter que contribuir, não tem muito o que discutir. Agora, o que chama atenção, que precisa ser colocado também, é que nem tudo, nem todos os fenômenos climáticos, eles vão afetar exclusivamente o agro. Por exemplo, no caso das enchentes do Rio Grande do Sul, nós tivemos isso afetando claramente o meio urbano. Nós tivemos ali o alagamento de cidades quase que inteiras. Então, nesse caso, que eu me refiro a um fundo emergencial, para socorro de calamidades. Então, aí nesse caso, sim, um esforço mais amplo, com o orçamento dos estados, com contrapartida da União, para enfrentamento de questões climáticas que não sejam restritas ao agronegócio, mas que sejam o quê? Cujos efeitos estejam transbordando para outros segmentos da sociedade, para regiões territoriais e urbanas, que é o que nós estamos vendo. Tá certo, Benito. Muito obrigada pela nossa conversa hoje aqui com a gente. Eu conversei com o Benito Salomão, que é especialista em economia. Uma boa tarde para você e até a próxima. Boa tarde a todos. Sempre um prazer retornar a esses estudos. Tchau.